Eles começaram a pegar fotos minhas da internet, fotos de roupa normal, de biquíni, e fizeram uma montagem artificial e colocaram... Nua? Nua. E aí? E venderam em um grupo do Telegram. E aí, pra entrar... Como é que vendeu? Vendeu um grupo do Telegram. Eles fizeram um grupo do Telegram pra poder lançar essas fotos. E pra entrar, tinha que pagar 15 reais. E tinham 70 mil pessoas no grupo. Para! Eles faturaram muito em cima de mim. Como assim? Tem que pagar pra entrar num grupo? Sim, eles fazem um grupo. Valeu de ser disso. Eles fizeram esse grupo justamente pra isso. Pra eles fazerem montagem e postar lá fotos de famosos nus. Sim, isso aqui é verdade. Não é verdade, é montagem. E eu fiquei sabendo disso, e foi bem triste pra falar a verdade. É horrível. Não, eu fiquei sabendo através de um amigo do meu pai, que foi na loja do meu pai, perguntar se eu tava vendendo foto nua. Então imagina o meu pai chegar e me perguntar isso em casa. Então foi bem traumático, uma coisa que eu nunca nem falei na internet. Passei só por cima, assim. Mas é bem complicado. Porque foto minha, normal, de biquíni, foto normal, que eu posso. Eles pegaram e fizeram ali a inteligência artificial e venderam as fotos. Ainda faturaram em cima disso. E é vídeo? Fizeram vídeos também. Impressionante. Eu não consegui assistir os vídeos, tá? Jura? Não, não consegui. Mas não é você? É, mas mesmo assim, é bem vergonhoso, hein? Não consegui assistir. Olha que loucura. Nem ela é e ela ficou com vergonha. Não é ela. Lógico. Mas não é você? Não, não sou eu, mas... Então, interessante. Sim. Ah, e é muito parecido? As fotos você viu? Então, eu vi as fotos. Eu vejo meu corpo nu, eu sei que não é, mas... Mas quem não conhece... Bem, bem assim, certinho. E você tem muitos seguidores? Tenho. Quantos seguidores você tem? Eu tenho quase 5 milhões no Instagram. E você também tem muita criança, muito adolescente. Muita. TikTok, no total das redes sociais? No total, ó, em uma rede social, eu tô quase batendo 20 milhões. 20? É. Em qual? No TikTok. Gente! Graças a Deus. São Paulo inteiro. Que bom pra você. Sim, eu gosto bastante. É uma rede que eu adoro. E no Instagram, eu tô com 4.9 milhões. Sim. E o público do TikTok é a garotada. Sim, a maioria. Então, pode até chegar, de alguma forma, né? Sim. Inclusive, depois que eu fiquei sabendo pelo meu pai, eu entrei no meu direct, várias pessoas estavam me mandando também, homens, estavam mandando que estavam nesse grupo e que estava vazando. E eu falei, gente, não sou eu, não sou eu. E as fotos que eu posto mesmo na minha rede social, eles pegaram e fizeram isso. Montaram um corpo nu e venderam e ainda ganharam muito dinheiro em cima de mim. Ai, que ódio. E não teve... Em um mês, eles faturaram um milhão de reais. Não tem mais... E aí